Até agora na temporada, a gente já viu o Bento, a gente já viu o Gamarra, a gente já viu o Thiago Heleno, a gente já viu o Pedro Henrique, a gente já viu o Fernandinho, a gente já viu o Eric, a gente já viu, querendo ou não, até o Alex Santana dá pra entrar nessa lista, a gente já viu o Zappelli, a gente já viu o Christian, a gente já viu o Pabllo, a gente já viu o Mastriano, a gente já viu o Cuidio, a gente já viu o Canóbio. Tá faltando ninguém, não? Vocês não estão sentindo falta de ninguém, não? Pois é. A gente ainda não viu o Lucas Esquivel, que tá no pré-olímpico, né, se eu não tô enganado com a seleção argentina, lá na Venezuela, se eu também não tô enganado, não tenho certeza, mas a gente ainda não viu o Lucas Esquivel, que terminou a temporada passada sendo um dos melhores jogadores do Atlético, o Esquivel desde que chegou foi um jogador muito estável, um jogador muito regular, né, e a gente também não viu o Leo Godoy, que chegou, teve um problema físico, tá nesse processo de recuperação, e existe toda a expectativa pra gente ver o Leo Godoy estreando o mais rápido possível. E fica um gostinho de qual vai ser o real impacto de Godoy Esquivel no time do Atlético, né? Porque a gente olha pros dois e a gente vê, hoje é a melhor dupla de laterais do futebol brasileiro. O torcedor do Atlético, ele tá com isso na cabeça. Pode ser que, por exemplo, sei lá, um Mike Piquerez seja melhor? Cara, mas se for detalhe, pode ser que, pô, quem é o lateral esquerdo do Inter? René e Bustos, não acho. Sarávia e Arana, cara, o Arana não tá essas Coca-Cola todas. No Flamengo, quem é? Caralho, é Wesley e... é Varela e Ayrton Lucas? É uma dupla muito boa, você tem o Vina também como opção pelo lado esquerdo, mas eu acho que o Lucas Esquivel e o Godoy, eles estão no top 3, cara. Eu acho que isso aí não tem o que debater. Eu acho que o Atlético, ele conseguiu trazer um Lucas Esquivel que ainda é um jogador muito discreto no futebol brasileiro, não é um jogador que entrou no hype, que merece no futebol brasileiro e que bom. Acho que quanto mais a gente tiver um Esquivel sendo discreto, cara, fenomenal. Eu acho que não deixa o jogador empolgar, eu acho que tem menos olhares em cima dele. E o Leandro Godoy que tá chegando e o futebol brasileiro ainda vai conhecer. E acho que, óbvio, vai ter que ter o tempo de adaptação, mas por tudo que entregou nos estudiantes, eu acho que vai ser um cara absoluto em relação aos outros jogadores da mesma posição dele. Então a gente vê um Atlético que consegue jogar o nível lá em cima, cara. E a última vez que eu lembro do Atlético tendo laterais de tão alto nível foi um Atlético que chegou na final da Libertadores, né? O ano de 2022 do Atlético pode não ter sido de um futebol tão bem jogado, mas quando você tinha Kelvin e Abner pelas laterais, dava uma segurança, encontrava soluções, eram jogadores muito úteis ali, né? Você teve na própria Libertadores o Kelvin participando de lance-chave, como o gol do Terence, que classifica a gente pra final, o Abner sendo o lateral esquerdo que mais criou chance de gol naquela edição de Libertadores. Então os dois tinham um impacto muito grande, o jogo acontecia muito a partir deles e você tinha sempre naquela lista, né, dos jogadores que mais deram passe, dos jogadores que mais tocaram na bola na partida, Kelvin e Abner numa posição sempre alta, numa posição sempre de... Cara, esses caras, eles têm uma influência muito grande no jogo do Atlético. O jogo do Atlético passa muito por eles e eu vou ser sincero, eu espero algo muito parecido em relação a Godoy e Esquivel, cara. Eu espero que os dois, eles influenciem bastante o jogo do Atlético, são essas peças que ainda falta a gente ver, são essas peças que falta a gente ter noção do real impacto deles, mas são peças que acho que são de alguma forma desequilibrantes. Da maneira que um lateral pode desequilibrar, eu acho que tanto o Lucas Esquivel quanto o Léo Godoy, eles têm esse potencial. E eu quero começar falando do Esquivel, que é um jogador que está na seleção argentina. A gente chegou a trazer até informação que o Scaloni gostou muito do Lucas Esquivel, você tem uma troca muito considerável, né, entre o Mascherano, o Scaloni e o pessoal do Atlético, o pessoal dos clubes, dos jogadores, né, não só do Atlético, mas do New World Boys, do Rosário Central, do River Plate, e se falou muito que o Esquivel foi um dos destaques do treino quando foi para a seleção argentina sub-23. E, cara, no Atlético, acho que o Esquivel conseguiu algo de forma muito interessante, que foi o gringo de melhor adaptação, né. Se você for parar para pensar de todos os gringos do Atlético, óbvio que alguns ainda estão chegando, desculpa, bati aqui a perna na mesa, deu uma tremida. Alguns ainda estão chegando, mas nenhum gringo se adaptou melhor que o Esquivel. O Esquivel chegou no futebol brasileiro num momento tenso, que era o momento da lesão do Fernando, e ele conseguiu dar uma resposta muito positiva desde o primeiro momento. Sendo zagueiro, sendo lateral, sendo ala, mostrando essa versatilidade, essas várias possibilidades que, naturalmente, o Esquivel acabava oferecendo para o jogo. Isso é deficiente, né, sempre muito sereno, sempre muito calmo, mas o jogo do Esquivel sempre aconteceu. É um jogo que, quando ele foi zagueiro, acho que ele defendeu bem, teve uma falinha ali ou outra, mas sempre qualificando muito bem a saída de bola. Quando ele era mais um lateral, também protegia muito bem o corredor. Surgia, em muitos momentos, no campo ofensivo para gerar apoio, em alguns momentos até para gerar superioridade numérica numa faixa central. E, mais à frente, é um cara que, em alguns pontuais momentos, não foram tantos, mas conseguiu ser uma peça bem útil na hora de atacar profundidade, na hora de chegar em cruzamentos, na hora de gerar volume ofensivo, né? Quando o Atlético precisava atacar com mais gente, o Esquivel saía lá de trás, chegava na frente sempre com muita qualidade para ajudar. E o Léo Godoy, cara, é assim, é uma expectativa imensa que a gente está vivendo, né? Infelizmente, o Léo, ele teve esse problema logo no começo da sua jornada com a camisa do Atlético. Fica esse gostinho de quero ver, quero ver, quero ver. Não é nenhum grande problema, podem ficar tranquilos em relação ao Léo Godoy. É só uma questão que, naturalmente, merece cuidado, como qualquer outra lesão que um jogador possa vir a ter. A gente viu como uma lesão não tão bem cuidada na temporada passada pode gerar desdobramentos. Então, o Léo não tem nenhum problema crônico. O Léo está com muita vontade de jogar. Isso aí eu posso dizer para vocês, de bastidores, que é logo estar entrando em campo, que é logo estar ajudando o Atlético e dominando aquele corredor pelo lado direito, né? Hoje a gente tem até o Coelho começando muito bem a temporada por ali, mas a expectativa é que o Léo assuma aquele corredor, seja lateral, seja ala, seja ponta, porque fisicamente é um monstro, então tem capacidade de ocupar muito bem todas as faixas do corredor. E, como eu falei para vocês, não é só uma flecha fisicamente. É também uma flecha fisicamente, mas vem com um refino, vem com essa capacidade de ter um jogo mais rebuscado, vem com a capacidade de estar contribuindo de diversas formas. Então, você tem um muito mais construtor, que é o caso do Skivel, mais na base da jogada, mais sendo um cara do passe, um cara que vai ajudar o Atlético a criar muitas jogadas de maneira mais cadenciada, e você tem outro muito mais acelerado, você tem outro que vai estar querendo flutuar da maneira mais rápida o tempo inteiro. Acho que, por exemplo, vai ser muito legal ver as encontradas do Zapele e do Fernandinho para as ultrapassagens do Léo Godoy. Acho que nisso o Léo Godoy vai ajudar bastante. Então, assim, os jogadores mais técnicos do Atlético vão pegar a bola, já vão levantar a cabeça, já vão procurar o Léo. O Christian está jogando por esse lado direito, vai também estar nessa troca direta com o Léo Godoy. Aí você vai ter, por exemplo, o Skivel trabalhando mais com, quem sabe, o Filipinho, podendo dar passes mais diretos a esse ponto esquerdo, a Canóbia, o Coelho, enfim. Então, eu quero ver como vão ser essas interações. Mas algo que eu gosto muito é como eles são complementares. O Léo Godoy só vai ter tanta liberdade, porque o Skivel segura um pouquinho, e o Skivel vai jogar numa posição que, querendo ou não, é de conforto para ele, com essa capacidade de construir, com essa capacidade de ver o jogo de frente, só porque o Godoy também avança bastante. Então, o jogo do Godoy, de alguma forma, fala sobre o jogo do Skivel, e o jogo do Skivel, de alguma forma, fala sobre o jogo do Léo Godoy. Valeu, rapaziada? E doido pra ver, são as peças que faltam. Então, que a gente possa ter o prazer de desfrutar do futebol desses dois o mais rápido possível. Valeu? Tamo junto, Araéus!